Como está o seu português? Já estão falando bastante português? Estão falando bem? Há uns poucos meses? Há uns meses? Vocês vão estar assim 100% em português e espanhol. Amém? Amém. Em inglês também, certo? Amém. Abrem suas Bíblias em 2 Timóteo. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. 2, capítulo 2, de 1 a 13. Del versículo 1 até o versículo 13. Eu vou pedir que o Efraim possa ler e você acompanhe. Vou dar um tempinho para vocês acharem. Os vou dar um tempo para que podáis encontrar e vamos ler entre todos. 2 Timóteo, capítulo 2, desde os versículos 1 até o 13. Amém. Efraim, pode ler. Amém. Tu, pois, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has ouído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean donios para ensinar también a otros. Tu, pois, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. E também o que luta como atleta não é coronado, senão luta legítimamente. O labrador, para participar dos frutos, deve trabalhar primeiro. Considera o que digo e o Senhor te dá entendimento em tudo. Acuérdate de Jesucristo, do linaje de David, resucitado de os mortos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, todo o soporto por amor de os escogidos, para que eles também obtenham a salvação que é em Cristo Jesus com glória eterna. Palabra fiel é esta. Se somos mortos com Ele, também viveremos com Ele. Se sufrimos, também reinaremos com Ele. Se le negaremos, Ele também nos negará. Se fôramos infieles, Ele permanecerá fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Um obrero aprovado. Amém. Quero com vocês hoje continuar a palavra que começamos domingo passado. Quero seguir com a predicação, com a palavra que hemos empezado domingo passado. Em português, essa palavra é estímulos. Em português, essa palavra está estímulos. Ela quer dizer incentivo. Que significa como incentivo. Motivação. Uma motivação. É assim mesmo em espanhol também. Para estimular alguém. É algo para estimular alguém. Para motivar alguém. Para motivar alguém. Então, essa palavra vem do apóstolo Paulo. Então, essa palavra vem do apóstolo Paulo. Ao seu filho na fé, Timóteo. A seu filho na fé, Timóteo. Porque Paulo entendia Porque Paulo entendia que a vida daquele que segue a Jesus que a vida daquele que segue a Jesus não é apenas um momento. Não é apenas um momento. Por exemplo, estávamos orando aqui agora. Por exemplo, estávamos orando aqui agora. Mas daqui a pouco vamos estar sozinhos. Pero dentro de pouco vamos estar solos. Sozinhos em relação aos demais. Solos em relação aos demais. Mas sempre firmes com o Senhor. E nós vamos poder caminhar nos afazeres do dia a dia. E vamos poder caminhar nos afazeres do dia a dia. E nesse caminhar nós precisamos estar cheios da presença do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo também entende que seria tão bom que uma vez que eu me encontro com Jesus a partir daquele momento tudo será bom. Não vamos ter mais problemas. Não vamos ter mais problemas. Não vamos ter dificuldades. Não vamos ter mais dificuldades. Não vamos ter conflitos com os outros. Não vamos ter conflitos com os outros. Nós vamos ter muito dinheiro. Vamos ter muita saúde. E muita saúde. E tudo vai ser bem. E tudo será bem. Não seria bom assim? Não seria muito bom assim. Mas é assim a realidade? Mas é assim a realidade? Não. Não. Nós sempre encontramos dificuldades. Então Ele está dando para nós estímulos. Eu quero deixar com você Quero deixar com vocês alguns estímulos para que se lembrem em sua caminhada com o Senhor. E nós vimos semana passada que o primeiro estímulo é esforçate na graça. Você se lembra que eu expliquei da semana passada? Que fortificar-se está pendurado no Senhor. Mas pendurado sem chão. Você não tem onde apoiar-se. Porque quando eu estou pendurado mas eu tenho chão eu estou contando com as minhas pernas mas quando eu estou sem chão só posso contar nele. Às vezes há situações que são tão difíceis que nós não temos chão que não temos chão só temos Ele. E Ele diz quando estes momentos chegarem fortifique-se no Senhor porque muitas vezes na nossa caminhada estamos com problemas podemos chamar para o pastor e o pastor pode orar conosco e aí nós vamos ser confortados. Outras horas que estamos com problemas podemos chamar para um irmão ou irmã e esse irmão ou irmã nos conforta e nós vamos estar bem mas por vezes chamamos para o pastor e não contesta chamamos para o irmão e não está disponível e aí nós estamos sem chão e agora estamos sem chão e o que nós vamos fazer e o que nós vamos fazer fortalecermos fortalecermos no Senhor você está passando por este momento e está aí o estímulo que Ele faz então está aí este estímulo e eu gostaria muito que você não tivesse que fazê-lo mas fortifique-se no Senhor e no Senhor quando venha esses problemas mas falamos mais pero hemos hablado mais nós falamos também hemos hablado compartilhe comparten e aí eu vi que em espanhol e he visto que em espanhol encomenda encomenda é bem diferente do português é muito diferente do português para o português é compartilhar para passar para frente e Ele está dizendo para nós e Ele nos está dizendo as experiências que você está tendo com Jesus Cristo não guarde com você não guarde somente contigo passe as suas experiências adiante para outros e eu dei um exemplo semana passada eu falei da diferença entre um lago e um rio todos têm água não é isso? todos têm água mas o lago o que Ele faz? mas o lago o que Ele faz? Ele só recebe água o lago só recebe água não passa por ninguém e não passa por ninguém mas o rio o que faz? mas o rio o que faz? Ele corre e Ele passa adiante e onde há um rio? e onde há um rio? há fruto onde há um rio? há vida entende isso? entende isso? então nós precisamos ser esse tipo de pessoa então temos que ser esse tipo de pessoa como eu disse o meu papel o nosso papel é cuidar de vocês como eu disse o meu papel é cuidar de vocês mas o nosso papel é cuidar uns dos outros é cuidar uns dos outros quando nós estamos com problemas e ficamos pensando só em nós e pensamos somente em nós nós somos como um lago mas mesmo quando temos problemas e nós estamos passando adiante não é que nossos problemas desapareçam mas agora meus problemas parecem tão pequenos quando eu vejo as necessidades dos outros vocês estão acompanhando isso? está acompanhando isso? muito breve eu vou estar pedindo a alguns de vocês aliás já comecei a pedir a alguns de vocês que cuidem de pequenos grupos aqui mesmo aos domingos aqui mesmo aos domingos em lugar da escola dominical em vez de ir à escola dominical então você vai ter alguns discípulos aí com você então você vai ter alguns discípulos aí com você e isso vai ser uma maneira e isso será uma maneira de vocês poder estar cuidando de outros de poder estar cuidando de outros então ele diz para nós Paulo diz para nós então Paulo nos diz nas suas lutas em suas luchas fortifique-se no Senhor na sua caminhada compartilhe com outros comparte com outros entende isso? entendeis? então você está saindo daqui com várias informações então você está saindo daqui com muitas informações você precisa ter tempo com Jesus em casa você precisa ter tempo com Jesus em casa todos os dias todos os dias com a sua palavra com a sua palavra e oração e oração se você não fizer isso se tu não haces isto não adianta que eu vou falar aqui não vale a pena o que eu vou dizer aqui para nada irá servir mas também você está sabendo nas suas dificuldades receba ajuda uns dos outros por favor me chame para que ore com você para que o conforte encoraje e console para que eu possa confortar mas o seu socorro vem do Senhor só Ele pode fortalecer você te pode esforçar nós podemos apenas ajudar mas comprometa-se a ajudar a outros a passar adiante o que você tem recebido a passar adiante o que você tem recebido a cuidar de outros a cuidar de outros mas há um outro ponto que falamos semana passada pero há outro ponto que hemos hablado semana passada permaneça focado permaneça enfocado e nós falamos de três ilustrações e hemos hablado de três ilustrações uma é do soldado e depois a segunda é do atleta e a terceira é do lavrador todos têm a ver com permanecer focado deixa eu dar aqui algo muito claro um soldado segue as ordens de Jesus Cristo a igreja é apenas um quartel onde Jesus Cristo é o general você não está seguindo a igreja não está seguindo a igreja você tem que seguir a Jesus porque ele é o nosso general porque ele é o nosso general aliás deixa eu fazer um parêntese eu estava falando dessa necessidade de nós estarmos com Jesus e nós sermos pescadores de homens de ser pescadores de homens de ter tempo com Jesus e poder trabalhar para o reino de Deus e poder trabalhar para o reino de Deus e um de nossos irmãos e um de nossos irmãos não do ministério espanhol não do ministério espanhol porque vocês são todos muito bonzinhos mas um de um outro ministério me falou assim pastor eu não concordo eu posso porque primeiro Deus depois da minha família e em terceiro lugar a igreja e eu falei para ele em Mateus 4 18 e 22 que fala que os discípulos quando Jesus os chamou que falam quando Jesus chamou a os discípulos deixaram a rede e o barco deixaram seu pai deixaram seus pais e seguiram a Jesus ou seja o reino de Deus em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que é Deus que é Deus família e igreja e igreja sabe de algum lugar na Bíblia isso? sabe de algum lugar um passagem da Bíblia que diz sobre isto? sabe? sabe? não há isso é da nossa cabeça isso é da nossa cabeça porque ele diz para nós o seguinte ele nos diz o seguinte buscar primeiro é o reino de Deus e pescadores de homens é fazer parte do reino de Deus quando ele diz para nós e quando ele nos diz ir por todo o mundo e pregar o Evangelho e predicar o Evangelho ensinando-nos a guardar todas as coisas fazendo discípulos ensinando-nos a guardar todas as coisas ensinando-nos a guardar todas as coisas bautizando-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e é que estou convosco até a consumação dos séculos até o fim dos séculos onde é que está Deus, família e igreja? onde está Deus, família e igreja? o que vem primeiro? o que vem primeiro? é o reino de Deus me entendem? me entendem? então aqui a igreja é apenas um lugar onde nós aprendemos é apenas um lugar onde aprendemos mas você trabalha para um general você é um soldado de Jesus quanto tempo? quantos tempo? 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 7 dias por semana e quantos dias ao ano? e quantos dias ao ano? 365 entende? todo o tempo todo o tempo nós temos férias do reino de Deus temos vacações do reino de Deus nós temos descanso do reino de Deus temos descanso do reino de Deus algum momento paramos de servir ao reino de Deus? temos que parar algum momento de servir ao reino? sim ou não? sim ou não? permaneça focado permanezca enfocado o outro exemplo foi do atleta e o último exemplo foi do lavrador e o último exemplo foi do lavrador se não houver plantinho se não houver uma plantação se não houver uma plantação não vai haver colheita não vai haver cosecha entende isso? entende? então permaneça focado permanezca enfocado mas eu quero concluir com aquilo que não pude semana passada eu quero concluir com algo que não pude falar na semana passada ele diz para nós ele nos dice recorda-te recorda-te de Jesus Cristo em português eu coloquei lembre-se de Jesus Cristo lembre-se de Jesus Cristo vamos ler juntos este verso como está aqui? vamos ler todos juntos este versículo esta está na versão Reina Valera está na versão Reina Valera vamos ler vocês leiam aqui todos juntos podem ler todos juntos não dê ok está bem para um ensaio estava bom para um ensaio estava bom agora vamos falar todos juntos Efraín se vai ler junto com eles agora vamos ler todos juntos e igual todos juntos vamos lá bem forte não deixe de recordar a Jesus Cristo descendente de Davi levantando de entre os mortos este é meu evangelho por ele que sufriu ao extremo de levar cadenas como um criminal mas a palavra de Deus não está encadenada amém esta semana eu estava falando com um casal que não são de nossa igreja esta semana eu estava falando com uma pareja que não é de nossa igreja são conhecidos mas não são de nossa igreja se Deus quiser e se Deus quiser muito breve muito pronto serão parte do reino serão parte do reino e se Deus quiser e se Deus quiser parte da nossa igreja parte de nossa igreja mas eu me assustei porque são pessoas boas especialmente a esposa às vezes o homem é melhor do que a esposa e às vezes as esposas são melhores que os outros quando falo melhor quando falo por vezes melhor eu quero dizer que são mais sensíveis das coisas de Deus alguns homens são muito sensíveis das coisas de Deus alguns homens são mais sensíveis mas outros são muito duros insensíveis algumas irmãs são mais sensíveis mas outras são muito insensíveis vocês entendem isso eu percebi que a esposa era muito sensível às coisas de Deus eu podia ver que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida e o esposo muito duro não entendia nada eu entendia as palavras mas não tocava no seu coração mas quando a esposa falou algo e eu perguntei sobre Jesus Cristo quem é Jesus Cristo? e ela me respondeu e ele me contestou e eu quase caí da cadeira porque ela disse ela é como um profeta ele é como um profeta como uma homa como uma homa eu parei aí um pouquinho então eu me detenia Jesus é como uma homa e eu lhe perguntei e eu lhe perguntei Jesus é como uma homa? ah, vocês Jesus é como uma homa? somente melhor? somente melhor? Deus feito homem ou seja lembre-se de quem Jesus é ele é Deus que se fez carne que habitou entre nós que se deu conta de que não há ninguém que pode reconciliar-se com Deus porque ninguém vive uma vida completa que agradece a Deus que somente Jesus e somente Jesus foi aquele que em forma de homem foi aquele que em forma de homem esvaziou-se se esvaziou totalmente foi obediente até a morte foi obediente até a morte e morte de cruz e ele depois por causa da sua morte de cruz e depois por causa da morte de cruz ele foi levantado ressuscitado dentro dos mortos ele foi levantado dentro dos mortos e ele está sentado a mão direita de Deus e ele está a diestra de Deus e o Paulo está dizendo para Timóteo lembre-se de quem é Jesus porque essa compreensão de quem Jesus é é que vai dar a você sentido na vida Jesus é muito mais do que um exemplo é muito mais do que um modelo é mais além do que um modelo ele é aquele que tomou o nosso lugar e levou os nossos pecados e nos deu uma nova vida e nos deu o Espírito Santo e nos deu o Espírito Santo de Deus é o que habita em nós e agora eu posso andar como ele andou agora eu posso estar em comunhão com Deus como ele estava como ele estava vocês me entendem isso? entendês isto? todas as vezes que me senti fraco que me sinto débil que não sou capaz que não posso mudar que não posso mudar que não tenho como estar mais perto de Deus que não é como e outra forma de estar eu tenho que lembrar de Jesus o que a palavra de Deus disse e ele veio para me dar vida e vida e abundância e vida e abundância entendês isto? ele nos diz lembre-se disso sempre ele nos diz recorde-se isto todas as vezes que se sentir incapaz todas as vezes que te sientes incapaz quando você pensar que não pode seguir a Deus quando você pensar que não pode obedecê-lo quando você pensa que não pode perdoar quando você pensa que cometeu algo que é difícil demais por causa de Jesus nós podemos começar outra vez ele nos dá esta palavra mas ele diz um pouquinho mais porque ele diz pelo versículo 9 por isso eu sofro ao extremo de levar as cadeias irmãos mais uma vez ele está dizendo para nós seguir a Jesus nós temos o privilégio de experimentar as glórias de Deus uma satisfação indescritível em nossas vidas mas seguir com Jesus significa que nós vamos sofrer também essa semana que passou estava falando com outro irmão também não era do ministério em espanhol esse irmão quer servir ao Senhor e estava dizendo para mim pastor eu quero tanto estar com Jesus mas meu trabalho exige tantas horas de mim que não tenho tempo para estar com Jesus e todas as vezes que eu faço um plano para mudar meu horário alguma coisa acontece e eu lhe disse você precisa dar um passo de fé você precisa começar com Jesus e depois o tempo que sobrar você entrega para o trabalho enquanto você entregar para o trabalho primeiro você é melhor e depois ver se sobra algo para Jesus nunca vai acontecer mas ele me diz pastor se eu fizer isso quem é que vai pagar as contas quem vai pagar minhas facturas quem vai pagar os aluguel quem vai pagar o alquiler quem vai pagar colocar a comida na mesa quem vai pagar dos meus filhos quem vai cuidar de meus filhos quem vocês creem que vai fazer isso quem crees que vai fazer isso Deus você concorda comigo que nós ficamos apavorados que a vezes quedamos assustados desesperados de colocar a Deus em primeiro lugar ele está dizendo para nós provavelmente vamos sofrer provavelmente vamos a sofrir provavelmente vamos ter sofrimento nesse mundo provavelmente vamos a tener sofrimento nesse mundo mas confie no Senhor lembre-se de Jesus Cristo ele deixou o céu ele deixou o céu ele não deixou um trabalho ele deixou o paraíso ele se esvaziou ele veio morar nessa terra terrível então entendem isso mas o que aconteceu quando ele fez isso Deus o exaltou e deu o nome que está sobre todos os nombres você entende o que ele está falando para nós lembre-se de Jesus Cristo sempre mas finalmente ele conclui com esse último verso Deus é fiel sempre vamos ler esse verso juntos todos juntos vamos lá todos juntos este mensagem é digno de crédito se morremos com ele também viveremos com ele eu creio que você já ouviu o Senhor falando isso né eu creio que você já ouviu o Senhor falando isso falando agora sobre isso se morremos com ele viveremos com ele viveremos com ele tudo bem tudo bem ótimo tem mais ainda versículo 12 versículo 12 se resistimos também reinaremos com ele se o negamos também eles nos negaram agora aqui ficou um pouco triste não foi? agora aqui se quedou um pouco triste se resistimos se resistimos ficamos firmes e nos quedamos firmes vamos reinar com ele vamos reinar com ele porém se nós o negarmos o que vai acontecer? pero se o negarmos o que vai acontecer? ele também nos negará bem quero deixar você tranquilo quero deixar você tranquilo você nunca vai perder a salvação tu nunca perderás porque a salvação foi conseguida para nós através de Jesus Cristo porque a salvação vindo através de Jesus Cristo mas quando nós não estamos caminhando com o Senhor Jesus quando não temos nosso tempo com ele sabe o que vai acontecer? os céus vão virar de bronze as nossas orações não chegam a ele mais vamos ficar como aquela plantinha vamos ficar como a planta tem vida mas está seca entende o que ele está falando? não há outro meio se nós não cultivarmos nosso tempo com o Senhor nós vamos secar mas Deus é fiel mas nós precisamos estar com ele mas nós precisamos estar com ele e aqui por último e agora por último todos vamos ler? vamos ler se somos infieles ele segue sendo fiel já que não pode negar-se a si mesmo termina com uma excelente notícia ele termina com uma excelente notícia mesmo quando somos infieles aunque somos infieles anime-se anime-se porque ele é fiel porque ele é fiel as suas misericórdias se renovam a cada manhã se renovam a cada manhã é sempre um novo começo sempre há um novo começo eu quero terminar fazendo um apelo a vocês quero terminar fazendo uma invitação para que vocês considerem para que vocês considerem para que vocês possam refletir e possam refletir façam um voto com o Senhor Deus saiam daqui hoje imaginem que eu lhes dei um cartão para que você pudesse colocar como está o seu tempo com o Senhor como está o seu tempo com o Senhor e onde está nada e onde está nada você coloca assim tudo podes poner tudo pela fé por que ele é fiel porque ele é fiel se sua família está no caminho entrega a sua família ao Senhor entrega a sua família ao Senhor coloque o Senhor o reino em primeiro lugar e ele vai cuidar de sua família e ele vai cuidar de sua família se o seu trabalho está acima desse tempo coloque Deus o reino em primeiro lugar e Ele vai cuidar de você e em todas as coisas entendem isso? orem comigo baixa sua cabeça e feche seus olhos e diga algo assim Senhor Deus eu estou aqui em tua presença obrigado pelos estímulos obrigado porque o Senhor sempre é fiel obrigado pelos avisos que o Senhor está me dando me lembrando que preciso colocar o Senhor em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça então Senhor aqui estou eu entrego a minha vida perdoa a minha falta de confiança no Senhor perdoa a minha falta de fé com o Senhor agora Senhor me ajuda nesse caminhar eu te peço Senhor recebe o meu ser receba o meu ser Espírito Santo venha sobre mim uma vez mais enche todo o meu ser eu oro eu pido em nome de Jesus amém amém fiquem de pé para nós orarmos hoje ainda não vamos ter escola dominical hoje não vamos ter escola bíblica dominical mas muito breve pero muito pronto nós vamos estar reunidos aos domingos vamos estar reunidos aos domingos em pequenos grupos em pequenos grupos em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 Obrigado.